O presidente Lula embarca nesta terça-feira para o continente africano, com agenda confirmada em dois países, Egito e Etiópia. A visita marca o relançamento da política externa brasileira na África e a celebração dos 100 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Egito. Na presidência temporária do G20, o governo brasileiro pretende ampliar ainda mais as parcerias externas. Este mês, o presidente Lula retoma as agendas internacionais com visitas a dois países da África, Egito e Etiópia. Em Cairo, capital egípcia, Lula vai se encontrar com o presidente Abdel Fattal Assis. O Egito é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na África, relação bilateral que completa 100 anos. Eu destacaria também, no caso do Egito, o fato de a própria importância do país, tanto um país africano, mas também árabe, com influência importante em todas as questões do Oriente Médio. E o diálogo que ocorreu nos últimos meses do ano passado, justamente por conta da crise em Gaza e o Egito sendo um ator importante naquela região. Segundo Itamaraty, a balança comercial entre os dois países pode ser ainda maior. Do Egito, o presidente Lula vai para a Etiópia participar da Cúpula da União Africana, reunião de chefes de Estado e de governo de 54 países da região. Juntamente com o Egito, a Etiópia agora faz parte do BRICS, bloco formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que também recebeu adesão de Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. O presidente recebeu um convite, é um convite bastante excepcional, porque normalmente na Assembleia só participam os chefes de Estado africanos, mas em alguns casos eles fazem essa exceção, essa exceção foi feita em relação ao nosso presidente e isso significa, vamos dizer assim, nós interpretamos como um reconhecimento da prioridade que o presidente vem dando, vem imprimindo a sua política externa no que diz respeito à África. No encontro, Lula deve defender uma frente mundial contra a fome, transição energética e maior participação dos países nos organismos internacionais. Inclusão social, combate à fome e à pobreza, isso é uma grande prioridade. Depois a sustentabilidade e transição energética, outra. E a terceira é a reforma de organismos internacionais, ou seja, a maior participação de países em desenvolvimento nas decisões dos organismos internacionais. Nesta viagem à África, o presidente Lula deve se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Nesta viagem à África, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Nesta viagem à África, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Nesta viagem à África, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.